Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E no vídeo de hoje eu vou tentar matar muitos, mas muitos javalis em pouco tempo Isso vai fazer com que eu ganhe muito dinheiro e muita XP Eu já tô no nível 60, então não preciso muito de XP Mas você que tá começando, você que tá no meio do caminho Esse spot vai te ajudar muito a upar e ganhar dinheiro, pode ter certeza Eu vou fazer essa caçada com o arco CB, que é esse aqui ó Vamos dar uma passada em cima dele aqui Ele é o arco CB65 Vou tá usando as flechas de 420 gramas 1 tá larga E tô usando essa mira aqui, que é aquela mirazinha que calcula a distância pra você Mas se eles estiverem muito perto, eu vou usar a mira do próprio arco Que é nada mais, nada menos que essa mira normalzinha aqui Que todo arco tem Menos o recurve e o arco longo Esse spot que eu vou caçar é aqui embaixo, ó Aqui no... no delta, ó É essa zona aqui, eu já vim aqui olhar se tem javalis Deixa eu dar uma passada de mouse aqui pra ver se ele libera Búfalo das 5 às 8 e meia Tá meio bugado, aqui ó, apareceu agora Aqui ó, javali das 8 às 13 Então eu já coloquei uma barraca aqui pra eu dar TP E tem uma cadeirinha aqui que é onde eu vou ficar Porque é um local mais limpo Eu tenho essa outra cadeirinha, caso eles estejam mais pra cima Aí eu não preciso ficar colocando a cadeirinha na hora E espantar os bichos Então eu vou mudar o horário aqui e vou pra lá Se você não é inscrito ainda do canal e gostar do meu conteúdo Quiser se inscrever Eu sempre trago conteúdos desse tipo Buscando ajudar a comunidade Então caso você ache que vale a pena Se inscreva aí, dá essa força pra gente Se já é inscrito, taca o seu javali no like Tanca a vinheta e bora pro vídeo Tô chegando na cadeirinha que eu posicionei aqui, galera Como eu disse pra vocês, posicionei numa parte bem mais limpa Do que a outra ali de cima Porque nesse capim fica chato de ver os javalis Cheguei aqui, primeira coisa, já vou usar meu redutor Vou olhar o horário, 8h24 Redutor vale por meia hora do jogo Subi, vou ficar de boa aqui Acho que poderia ter colocado um pouquinho mais pra cima Mas tudo bem, não tá ruim não Eu vou caçar aqui usando o arco E vou usar também o chamariz de javali Por ele aqui, ó Tem esse chamariz de cheiro Vou colocar aqui pra usar Mas eu acho que ele não serve pra esse javali africano Mas vou testar, né? Piorar a caçada ele não vai Então vamos deixar aqui Então só isso, só arco Chamarizes e alegria, rapaz E não esquece seu redutor de cheiro, beleza? O vento não tá tão ruim pra mim Ele tá indo pra direita aqui Então acho que dependendo de onde os javali surgirem Que eu acho que é aqui de cima Não vai me atrapalhar muito Agora é só aguardar as primeiras cabeças Que ainda vai chapuletar Bora aguardar, então Agora começou a chegar a galera aqui, ó Nove e trinta e três, ó Então demorou um tempinho pra chegar, entendeu? Eles nunca vão ser pontuais com a zona E aí, ó Tão tudo aqui, ó Aí, ó Só vindo Um bando de fêmea É, tem um machinho ali e tal Mas você consegue fazer muito dinheiro com o javali Principalmente porque eles atendem rápido O chamariz Vamos só dar uma bizonhada Ver se tem algum Mais Graúdo Não tem Se tiver que escolher Atira nos que estão mais Mais separados do grupo Mas aqui no caso não tem Um tomou Dois tomou Três tomou Quatro tomou Cinco tomou Só pra você não fugir Esse eu errei, hein Errou essa Fera aí, bicho Tome Olha, ficou um aqui ainda Aí Desmaiamos também Cê tá doido, rapaz Vamos dar uma olhada aqui, ó Pressão de caça Livre de pressão Porque tamo caçando Com cadeirinha, né Que é uma estrutura E o arco Agora é só esperar o restante voltar Pra isso Já vou usando O chamariz Isso aqui A gente matou uns Par de porquinhos, viu Olha lá Já tão respondendo lá pra baixo Agora é só esperar eles Tentar matar esse Que tá mais próximo Aqui, ó Morto Aquele ali Não percebeu, ó Morto Por que ele não percebeu, galera? Porque ele tava um pouco longe Já expliquei isso em outro vídeo Quando tiver vários bichos Tenta atirar no que tá mais separadinho Você viu que quando eu atirei nele Só o que tava na direita Aqui que correu Aquele lá ficou desconfiado Mas não viu o que aconteceu Então morreram dois Se eu atiro nesse aqui Ele ia assustar esses dois E eu ia matar só um Agora é só aguardar Chamar mais um pouquinho E esperar Mas já vai ali voltando Só vem Vamos aumentando o estoque de bacon E pra quem tá se perguntando De onde é esse arco E essa mira Eles são do pack High-tech pack É um pack bem legal Que vem a visão noturna E tal Eu não uso tanto visão noturna Nem o binóculo De visão noturna Mas o arco E essa mirinha Eu uso A mirinha nesse caso Quando eles tão perto Eu uso sem mira Só a mira do arco mesmo Mas essa mirinha Pra quem tá aprendendo É muito boa Ela faz a compensação Pra você Lembrando que o correto Não é matar tantos animais Igual eu tô matando Galera que o jogo Tá acostumando a crachar Quando você mata muito bicho Mas tô gravando o vídeo Vou arriscar, tá? No seu caso aí Matou aquela primeira leve E eles correram Desce da cadeirinha Recolhe Volta pra cadeirinha Vai dar tempo de você Fazer tudo isso E voltar E eles ainda Vão tá pensando Em voltar pro local Quando eles forem voltar Já vai tá tudo limpo Beleza? Faz isso aí Eu tô fazendo Porque eu tô gravando Vou continuar na cadeirinha aqui Porque se crachar Não perdi nenhum animal bom Galera, eles tão demorando Um pouquinho pra voltar Tão bem com medo, né? Quem sabe que aqui O bagui tá louco O que eu vou fazer então? Nesse caso Não vou ficar esperando Pra minha caçada Não se tornar chata Vou descer E vou recolher os animais Depois eu volto pra cadeirinha Então eu não fico sempre Fazendo a mesma coisa ali Perdendo tempo Ó, já pegamos um aqui Vamos pegar Eu acho que deve ter Uns seis, sete mortos por aqui Vamos pegar mais um aqui Tomou um tirinho na bundinha Mas morreu Ó, aqui na frente Tem mais uns três Pra pegar Aqui tô dando tiro na cabeça, tá? Mas é porque eu sei Que o animal não vai dar nada Você no começo Tenta entender um pouco Sobre nível Classe Esse tipo de coisa Pra você não perder Um possível diamante Vamos pegar esse aqui também Tem mais outro morto aqui Eu acho que do lado de lá A gente tem mais um Eu vou dar uma olhada ali Vamos pegar esse Nossa Esse aqui atravessou o coração Vé, é 54 metros Deus me livre Tem mais porquinho Chegando aqui, galera Tô só ouvindo os passos Dos bichinhos Demoraram um pouco Ó lá Tão calmo Demoraram tanto Que deixaram de ficar nervoso A situação tá boa Eu já vou tentar pegar esse aqui, ó Porque ele tá a 30 metros E se eu matar ele Eu não espanto os lá de trás, ó Espanto esse aqui, ó Ó, os lá de trás Tão de boa ainda Então o que eu faço? Vou chamando E tem muito porco aqui, cara Deus me livre Bom, teoricamente Eu não deveria ter assustado os de trás Assustaram provavelmente Foi esses aqui correndo Mas Fiz o que eu ensino pra vocês Atira no mais afastado Dessa vez não deu certo Vai fazer o que? Ó, já chegou outra porquinha aqui, ó Morreu Provavelmente não tem mais porco pra trás aqui Então acho que eu não espantei nenhum Ó lá Tem ali, ó Mas tá vendo? Tá só em alerta Só em alerta É muito bom pra gente Porque alerta ele tá quase calmo O de lá tá nervoso Aí ele já tá acima do alerta Ó, esse aqui tá bem próximo, galera Vou tentar nele Pra ver se eu não espanto Aquela outra rapaziada ali Ó, ele veio bem no lugar Que tava o outro, ó Dormiu Vamos ver se essa outra galera assusta Agitado Agitado Beleza, beleza Vamos tentar chamar Calma Fica agitado não, cara Relaxa Uma hora ou outra Você vai virar bacon, amigão Vira agora Que é mais fácil Quero matar esse machinho aqui primeiro Depois que eu mato ele Eu vou nos outros O problema é que essa fêmea Aproximou muito Tomou? Essa mira me atrapalha muito, cara Uh, pegou perto, hein Mas o machinho lá eu acertei Só não vi se eu matei Provavelmente eu matei sim Então vamos continuar chamando E esperar de novo Os porquinhos voltarem, mano Esse porquinho que tá igual Ioiô Eles vão lá pra baixo do barranco Voltam Eu mato um ou outro Eles correm Mas a caçada de espera é isso, cara Se você quer upar Sem ter que ficar andando muito no mapa Fazendo o animal vir até você É dessa forma aqui Pessoal, vou recolher esses aqui Pra evitar os bugs E também porque faz tempo Que os bichos correram ali Não consegui mais avistar eles Então como eu disse Pra sua caçada não ficar chata Muda o que você tá fazendo Pegou aqui Vamos pegar agora ali na frente Eu tô correndo Porque se eles estiverem por perto Andando ou correndo Eles vão perceber Então vou correndo pra poupar tempo Vamos pegar esses dois aqui Aí Peguei esse aqui também Vamos correr ali pra cima Que eu lembro que eu acertei Um machinho por ali Só não sei se ele morreu Ele foi acertado aqui Na estrada Então vou procurar o sangue dele Aqui, ó Não foi o órgão vital Já deu pra ver Mas como ele é um porcola Pode ser Que ele tenha falecido Ele passou por aqui Vou procurar o sangue dele Aqui pro meio Olha lá, já avistei ele, ó Não deixou rastros Mas avistei ele aqui, ó Tá aí Mais um porquinho pego Agora Eu vou sair da gravação Pra ir me vacinar Contra o Covid-19 E quando eu voltar Eu continuo o vídeo Daqui da onde eu parei Beleza? Não vou enganar vocês Depois de falar Ai, tô aqui caçando ainda Não sei o que Não Agora eu tô saindo Vou lá pro postinho Ver se eu me vacino Porque eu sou gordola E tenho que me vacinar E depois que eu chegar A gente continua caçada Rapaziada Tamo voltando Já tomei a vacina Já virei jacaré Olha o tanto de porquinho Que tem aqui, ó Cê tá doido? Passar o redutor aqui Tem um porco chegando bem perto Já vamos ficar com o arco na mão É, eu vou ter que começar a atirar Senão eles vão começar a me perceber também Porra, tomei o Matrix Tome Tome Aqui, vem aqui embaixo Pistolino Errei Essa fera aí, bicho Ele vai morrer Mas eu tô errando o fino Matamos o quê? Mais um Dois com aquele lá Que vai morrer também Mas foi tiro mal dado Vamos continuar chamando agora Mais porquinho Vindo pra cima, ó Deixa eu pegar o arco aqui Vai derrubar ele já Se bem que ele tá andando Ainda tem que esperar ele parar, né? Ela, no caso Olha lá, fia Para aí Para de arco Tome Ah, tá me zoando o jogo Tá me zoando o jogo Errei É, galera Fica aí de Lição pra vocês Não atire Confiando 100% Nessa mira aqui não, tá? Ela costuma dar uma trolladinha De vez em quando Bem de vez em quando Mais trola Tem mais porco chegando, ó Rapaz Esse ponto aqui, galera Sinceramente Muito bom É mais um dos pontos Bons pra porcos, né? Se você ainda não viu Os outros vídeos Falando de bons spots Eu vou deixar no cardzinho aí Então assistam também Que se você caçar lá E nesse ponto aqui Você faz um rodízio E fica rico, cara Olha que tem porco Chegando aqui por trás também Olha lá Olha os porquinhos Chegando aqui por trás também Tá loucão? Então vamos dá-lhe Toma Olha ali Tomou, né? Eita, errei Errei Vai avançar em mim não Diabo Aquele lá escapou Eu não vou mais confiar Nessa mira aqui não, hein? Vou confiar só nos porquinhos Chegar bem perto Vou aproveitar Pra recolher aqui, galera Pegar aqui rapidão Eu sei que tem esse Tem esse aqui Tem outro que morreu lá pra frente Mas aquele lá Eu não vou buscar não Porque os porcos estão ali Vamos pegar aqui E aguardar a chegada De My Porquinho Mais porco Pro lado de cá, ó Tô chamando E vou esperar chegar bem perto Porque eu não tô tendo sorte Com essa mira Então vou tentar Confiar nela Mais de perto De longe Ela tá me trepando Nessa miserenta Tome Pegou perto, viu? Tem um lá embaixo, ó Esse aqui tá louco Pra vir pra cá Mas ele tá Ele sabe que tá acontecendo algo De errado Que não está certo aqui Mas com essa mira Eu não consigo acertar ele daqui, ó Ou consigo Tentar mais um ali Ah, não pegou Deixa eu ver se ainda Há visto ele Ah lá Começou a cair a vida Depois a gente já sabe Que tem mais um porco Lá pra baixo Deve ter pego Tipo na unha dele Mas pegou Galera, vou pegar o porco aqui, ó Esse foi um tiro muito bom Agora tem um tiro Muito ruim lá pra baixo Como os porcos Vêm daqui Só tem um ou dois Lá pra baixo Eu vou buscar aquele lá de baixo Ver se eu já matei ele Enquanto isso Esses porcos vão voltando Achei um ali Mas acho que nem é O que eu acertei Eu devo ter acertado Outro porco aqui Ó, e tem outro ali ainda Aqui, ó Achei um porco aqui, ó Mas não é o que eu acertei não Porque o que eu acertei Eu tava rastreando ele Mas tá bom, ó Olha isso aqui Pegou só no pézinho Só no mocotó do porco Aí, ó Tem rastro de outro aqui Aí É esse aqui Eu tinha mais dois porcos Aqui pra baixo, então Nice Só recolher Olha isso aí O tiro O tiro foi totalmente Excelente, hein Chegando mais porco aqui, galera Olha o tantinho Oh, o porco me deu um matrix ali Tome Tome Vai morrer não, diabo? Olha lá Ô, louca Aí atirou o que sabe Vai morrer agora Mais dois pra cucu, hein Já vou descer E vamos pegar Olha esse aqui Com o cabelo naquele estilo, hein Vamos aceitar ele aqui E buscar esse outro porcola Que correu Achei que ele demorou pra morrer Mesmo assim Achei que o tiro foi bom Mas só pegando pra saber Não, o tiro não foi bom, não Foi bom Nossa Pegou no músculo do pescoço Tem um porquinho Metendo a advertência pra cima Aqui, ó Ele tá chegando no meio do capim Eu não vi ele Acho até que ele sentiu meu cheiro Vou passar o redutor Tinha esquecido E ele tá gritando exatamente De onde tá indo o vento Pra você ver como que faz diferença O redutor Mais uma Tome Vai morrer Vamos chamar mais Eu acho que aqueles lá atrás assustaram Tinha mais uns dois, três ali Mano, aqui tem muito porco Eu já matei muito porco, galera E ainda tem muito porco aparecendo Opa, esse aqui encostou, hein Encostou, tá pedindo Dormiu Eu acho que aquele outro Olha lá, ó Não assustou, tá vendo? Ele sabe que aconteceu alguma coisa Mas acho que ele não assustou, não Vamos ver Isso aí Fica paradinho aí Não ficou, né? Dorme Ó, aquele lá Acho que percebeu Vamos ver Não, não percebeu, não Eita Você tem Tem grito Daína e tem de cá também, fio Tá louco? Pode vir, rapaziada Vem que a gente tem um pouco de flash ainda Fica aí, fica aí, fica aí Ah, vai andar? Para um pouquinho Para um pouquinho na chapuleta Tome Vamos ver Aqueles ali assustaram O que tá na estrada assustou Eu não sei Não, ó Os dois de lá correram Os de cá ficaram Vamos matar eles também É isso aí, galera Atira sempre no que tá mais afastadinho A chance de sucesso é maior Olha ali, ó Ó, rapaziada Chegando aí, ó Como é que vem? Só os bacon, só E tá chegando mais lá no fundo, ó E lá tá calmo Melhor ainda Ó, tem um grupo aqui Que eles se acalmaram agora Deixa eu ver Estão todos calmos E tem esse aqui, ó Que tá nervoso bem pertinho Eu vou nele Que eu tenho uma pequena chance De não espantar o restante Tá chegando aqui Na verdade é ela Dormiu Vamos ver Ui, tinha outro Olha lá Para, 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 para Tentou fugir Mas não deu, né, jovem Tinha outro ali Agora o restante Daquele grupo lá Que tava calmo Ficou nervoso E sumiu no mundo Vamos recolher, rapaziada Pardo avermelhado Cinzento Ganha na média de Seiscentos Cinquenta Setecentos De gold Por porco Ó, oitocentos Sessenta e cinco Esse aqui Novecentos Uma fêmea Que deu novecentos e oito Dá bastante dinheiro Você fica caçando No mesmo lugar Paradinho Suavão Suavão Deixa eu pegar esse aqui Também Esse aqui é um nível Três Dois tiros Zoado Não, esse aqui pegou Fígado ainda Acho que ficou bom Ficou Mil e setenta e seis De gold Nesse aqui Galera Caçem nesse ponto Eu já fiz vídeo Sobre os outros pontos Como eu disse Vou deixar nos cards E na descrição Mas caça nesse ponto Também Porque você vai fazer Muita grana E ganhar muita XP Vamos dar uma olhada Aqui agora No código Registro de caçada Últimos abates Recolhimentos Olha isso aqui Só num local Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze Dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove Vinte porcos Provavelmente deu mais Que vinte porcos Porque ele só mostra Os últimos vinte animais Ou seja Só em um local Eu peguei mais de vinte porcos Como eu usei a cadeira E o arco Olha a pressão de caça É como se eu não tivesse matado Nenhum animal Na arma de fogo Então eu não vou perder Essa zona Você pode ver que Mesmo matando As duas zonas estão aqui É de búfalo e é de porco Venham pra esse local Cassem aqui Fiquem ricos Aqui ó Delta de Chibudulo Eu nunca sei falar isso aqui Se você assistiu até aqui E gostou da dica Dê o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra acompanhar os próximos vídeos Tamo junto Valeu Falou Abraço E ative o sininho 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 E ative o sininho